Olá, pessoal! Vamos para mais uma videoaula. Deixe seu like e se inscreve no canal. Pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre o capo traste. Esse aparelhinho aqui. Essa pecinha é usada no braço do violão. Então, como vocês podem ver, eu coloquei ele aqui na primeira casa do violão. Uma das vantagens de você usar o capo traste também é que você sempre vai poder tocar como se você estivesse tocando em cordas soltas. Porque os acordes serão os mesmos. Ou seja, o mesmo formato. Você vai fazer formato de Lá maior, o desenho de Ré maior, durante todo o braço, conforme você for subindo o capo traste. Então, é como se você estivesse tocando sempre em cordas soltas. Vou fazer a mesma sequência aqui, por exemplo. É como se eu estivesse em cordas soltas. A gente pode chamar também esse aparelhinho de capo. O capo traste tem muitas funções legais. Uma delas é mudar com bastante facilidade a tonalidade de uma música. Todas as músicas estão em um tom. Você já deve ter ouvido falar Ah, essa música está em Lá maior, essa música está em Tó maior. Então. Mas só que nem todo mundo canta no mesmo tom a mesma música. Tem gente que canta melhor quando canta no agudo. Tem gente que a voz tem a maior performance quando canta no grave. Então, um tom não serve para todo mundo. Eu vou dar um exemplo bem prático. Vou tocar uma música em Lá maior. E logo em seguida eu vou usar o capo traste para mudar o tom dessa música bem rapidinho. E você vai entender o porquê isso é legal. Vamos supor que eu queira trocar o tom dessa música. Não está confortável para eu cantar e eu quero que ela fique um pouco mais aguda. Então, vamos lá? Vamos ver como a gente faz para usar o capo traste e trocar essa tonalidade? Então, como você percebeu, eu já coloquei aqui o capo traste na primeira casa. Agora, o violão começa a partir dessa casa. Então, essa daqui não é mais a casa 1. A casa 1 é essa. Então, eu tenho que seguir os princípios que eu vinha seguindo. Por exemplo, Lá maior, que eu estava cantando a música, eu estava começando a partir da segunda casa. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Então, é fácil. Você toca do mesmo jeito que você estava tocando, só que com o capo traste, seguindo aqui a cá, avançando uma casa aqui. E troca os acordes normalmente. Vamos lá? Olha só como é que ficou. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. E conta. Percebe que eu fiz os mesmos acordes. Então, o que mudou? Mudou que você colocou aqui, você avançou então o braço do violão. Ele começa agora aqui na primeira casa. Quando eu cantei da primeira vez, lógico que a minha voz teve que ficar um pouco mais grave. Você reparou que cantando aqui, minha voz teve que ficar um pouco mais aguda? Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. Repara que agora eu coloquei o capo traste na segunda casa. Então, lógico que vai ficar mais agudo ainda para eu cantar. Você reparou que quando eu cantei da primeira vez estava bem mais grave? Na segunda ficou um pouquinho mais agudo? Agora, presta atenção, olha. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. Bem mais agudo, né? E conta logo tua mágoa toda para mim. Então, tem certos tons que não ficam confortáveis para a sua voz. Você vai ter que fazer essa mudança de tonalidade. Deu para entender? Vou tocar outro exemplo agora em Ré maior. Perceba o que vai acontecer. Deus está aqui. Aleluia. Agora, eu vou colocar o capo traste na primeira casa. Repara que o capo traste já está na primeira casa. E para eu fazer o Ré maior, eu tenho que respeitar que essa casa tem que ficar vazia, tá? Então, eu faço o Ré maior aqui e os outros acordes normalmente. Repara como ficou. Deus está aqui. Ficou muito mais agudo para eu cantar. Para mim, não está confortável. Então, eu teria que tocar tonalidades mais baixas para a minha voz ficar mais confortável. Agora, em sol maior, eu vou tocar a mesma música. Deus está aqui. Aleluia. Repara que a minha voz está mais grave para cantar. Então, o que eu tenho que fazer? Vou colocar o meu capo. Aqui, vou escolher uma casa para colocar e ver como vai ficar a minha voz nessa nova tonalidade. Veja que eu coloquei o capo traste na terceira casa dessa vez. Como que eu vou construir o sol maior aí? Respeitando novamente que essa primeira casa tem que ficar vazia. Então, você constrói o sol maior normalmente. E canta. Vamos ver o resultado? Deus está aqui. Aleluia. Percebe que ficou um pouco mais confortável para eu cantar. E assim, você vai procurando. O capo ajuda muito você a achar a tonalidade certa para a sua voz. Leva um pouquinho de tempo? Leva. Mas tenha fé que você vai conseguir. Uma coisa bem interessante também para falar é que conforme eu vou colocando o meu capo traste uma casa à frente no violão, eu estou subindo meio tom na tonalidade. Então, por exemplo, você estava lá na sua tonalidade de Lá maior e você colocou o capo traste aqui na primeira casa e continuou tocando a música, que nem eu já toquei. Qual será a tonalidade que ficou agora? Então, eu estava em Lá maior, coloquei o capo traste na primeira casa, subiu meio tom. Então, agora eu estou na tonalidade de Lá sustenido maior. E se eu andar com o meu capo avançar mais uma casa? Eu vou ter andado quanto? Um meio tom mais meio tom, que é um tom. Então, de Lá passou a ficar Si maior. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Esse bom está bom para eu cantar. E conta logo tua mágoa toda para mim. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho melhor. Eu estava tocando a música em Lá maior. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Aí, eu coloquei o capo traste na primeira casa. Subiu meio tom. Então, a tonalidade passou a ser... Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. A tonalidade nova é Lá sustenido maior. Muito bem. E se eu andar mais uma casa? Qual tonalidade será? Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. É só olhar a sequência de notas que eu coloquei aí embaixo. Qual nota vem depois do Lá sustenido? O Si. Então, a nova tonalidade é Si maior. Eu vou avançar mais uma casa. Percebe que a minha voz está ficando cada vez mais aguda. Certo? E agora, você é que vai descobrir qual tonalidade é. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Qual tonalidade eu estou cantando? E conta logo tua... Observa bem as notas aí, a sequência das notas. O que você tem que fazer? Você tem que perceber qual nota vem depois do Si. Nota do. Isso mesmo. Então, a nova tonalidade. Quando você colocou aí o seu capo na terceira casa, é do maior. Então, eu estou cantando em do maior. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. E conta logo... Percebe que a minha voz ficou mais confortável. Então, usando o capotraste assim, dessa forma, você consegue descobrir qual o tom melhor para a sua voz. Deu para entender? Gostou da aula? Deixa o seu like e se inscreve no canal. Até a próxima!